Fala galera do canal Rolo K7, vamos gravar mais uma dica de filme para assistir durante a quarentena Escolhemos o filme O Poço que está na Netflix, é um filme espanhol e um filme realmente maravilhoso Os filmes espanhóis são realmente muito bons, é um filme de terror psicológico É um filme que fala de luta de classes, tem muitas camadas, um filme bem reflexivo e bem psicológico Um rapaz ele acorda em um quarto 48 ali, é um andar na verdade, são vários andares em cima e embaixo Ele está preso ali com um velho que está à frente dele e eles tem que sobreviver ali fazendo uma refeição Que vem desde o primeiro andar de cima e vai até os últimos andares, que ele nem sabe quantos andares são Só que o problema ali é que as pessoas começam a comer lá em cima e para quem está lá embaixo não sobra nada As pessoas começam a comer desenfriadamente, sem nenhum tipo de consciência E essa reflexão ela vai ter que ser da parte de cima para que eles economizem, para chegar na parte de baixo E ele vai tentar conscientizar, ele vai ser um dos caras que não vai aceitar esse tipo de sistema a qual ele está preso ali É um filme que vai acontecer muitas coisas, vão ter cenas pesadas de terror, como tem filmes como O Albergue, por exemplo E é um filme que vai falar de luta de classes muito, assim como o Expresso do Amanhã, do Bong Joon-ho Essa é uma excelente dica, lembrando que é um filme forte, não é para todas as pessoas assistirem Mas quem assistir realmente vai achar um filme muito interessante Então fica aí um filme reflexivo para essa época de quarentena Valeu galera Valeu galera Valeu galera Valeu galera